Fala moçada, e aí como é que tá? Tudo belezinha? Hoje eu vou fazer um videozinho aqui para os amantes da classe A Eu faço fluxo de ar, muito fluxo de ar de classe A E nos vídeos muita gente coloca e fala assim Pô Alex, onde já se viu? Eu cobro 650 reais para fazer a troca das lâminas Colocando as lâminas originais Eu vou filmar para vocês já E é muito trabalhoso, a lâmina é muito delicada Às vezes qualquer coisinha ela quebra Então muita gente critica e fala assim Pô, mete o pau, né? Os haters falam assim Pô, onde já se viu colocar 650 reais para trocar um par de lâminas Se a gente pode colocar um resistor Que custa centavos na loja Muito bem, o resistor Eu vou falar para vocês então, leigos Isso é uma coisa que eu recebo demais aqui Colocar o resistor e não funcionou Ou não fica bom, ou fica gastão O resistor, eu vou falar em uma linguagem bem simplificada para você entender Ele tem uma resistência fixa Então a resistência é 3, ela vai ser 3 A resistência é 0.8, ela vai ser... Ela não é variável, ela é fixa E as lâminas, quando elas mandam a informação para o módulo Da quantidade de ar que está entrando no seu motor Que quem faz esse controle é o fluxo de ar Por isso que chama fluxo Para medir o fluxo, a quantidade de ar que está entrando no motor Então ela tem uma resistência variável Uma lâmina esquenta e a outra mede Muito bem O resistor não tem capacidade para fazer isso Ele não é feito para isso Ele é feito para criar uma resistência E só Então quando você coloca Vamos colocar aqui O carro em marcha lenta Tem lá a resistência de 7 Você vai lá e coloca o resistor de 7 Só que quando você está andando no carro Ela vai para 12 16, 20 Depende de quanto você está acelerando A borboleta abre mais Entra mais ar Então o fluxo de ar Ele vai mandar essa informação lá para o módulo Dizendo qual é a quantidade de ar que está entrando O módulo quer fazer Entendeu? A mistura correta Que é 14 por 1 14 partes de ar Para uma parte de gasolina É essa mistura que ele faz Então Se não tem essa resistência variável O resistor não tem isso Então o carro não funciona bem Ou o carro fica fraco Ou o carro fica gastão Não fica bom Está quadrado o motor Porque ele tem lá uma aceleração fixa Ele tem lá uma leitura fixa Muitas vezes quando está sem nada O que ele faz? Ele entra no módulo de emergência O módulo fala assim Como eu não sei quem está lendo E a quantidade que está lendo De ar Eu vou mandar Muito combustível É melhor mandar em excesso Do que falta Então o carro fica gastão Fica ruim Entendeu? O certo é trocar Colocar as lâminas Esse é o jeitinho que chega aqui Que é meu cafofinho Então Dá para você ver Olha o que o pessoal faz Se isso fosse muito bom A galera deixava Agora se manda para eu trocar É porque não presta É uma economia Que você pode estar estragando outras coisas Essa daqui é a lâmina Essa é a forma que vem as lâminas Certo? Olha só Eu vou pegar uma lâmina aqui Para vocês verem Isso aqui é uma lâmina velha Outra lâmina velha Está vendo? E elas quebram com uma facilidade Eu vou jogando fora com o passar do tempo Isso aqui é a grossura de um papel Eu vou dar uma forçadinha Quebrou Está vendo o quanto delicado é isso daqui? Às vezes você está soldando Ela quebra Acontece De tão fininha que é Então minha dica para vocês Faz direitinho Eu sei que não é baratinho Entendeu? Liga para a gente aqui E Quem vir pessoalmente Eu consigo passar o cartão em parcelo Infelizmente por Correio eu não consigo fazer isso Mas Se você está pensando em arrumar O teu fluxo de ar Arruma direitinho Que é para você não gastar duas vezes Então tem economia que não vale a pena E essa é uma delas Essa é uma Uma dica para você Que tem classe A Se você tem teu carro Cuida É um carro legal É um bom carro Mas exige cuidados Exige fazer as coisas Corretamente Não vai na onda de gambiarreiro De internet não Vai lá e faz a coisa certa Certo? Se gostaram desse vídeo Dá um joinha Compartilha com os amigos Que tem aí classe A E se inscreve no canal Portimos Mecânica Automotiva Para você Vamos ver Obrigado.